...filhos para todos que estão em volta, mas é importante ter um coração sensível às partes feridas e machucadas, porque nesse mundo confuso, dentro ou fora da igreja, só o poder do Evangelho e a graça de Deus para restaurar o que não tem solução. Termino dizendo que para Deus, na verdade, o coração humano se abre e a graça é vencedora, não existe gente sem solução. Ele diz, Jesus chega para a mulher samaritana, vai, chama o seu marido e volte. Não tem marido, respondeu ela, disse Jesus, você falou corretamente, não tem marido, fato que você já teve sim, o homem com quem agora vive não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade. Se tem um jeito para a mulher samaritana, eu e você temos esperança e a graça de Deus pode ser vitória de nós. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL